Meu nome é Maria Abadia Bernardes Campos, tenho 70 anos, sou professora aposentada. Eu era viciada, né? Na bebida, era cerveja, caipirinha, várias bebidas, no cigarro, né? Fumava um maço por dia e fumei durante 26 anos. Não conseguia se me libertar, principalmente do cigarro, né? Eu era uma pessoa nervosa, muito ciumenta, mesmo casada com meus filhos. Assim, eu tinha uma vida, assim, insatisfeita. Procurava algo, assim, que eu não tinha encontrado ainda. Eu achava que podia resolver de alguma forma. Sempre tive essa sede, sabe, de encontrar Deus em algum lugar, mas eu não encontrava. Sempre fui católica, assim, de tradição, mas nessa época, aí eu comecei a ir no espiritismo, tentando ver se melhorava, né? Então, assim, mas parece que não resolvia. Quando eu estava chegando, assim, quase no fundo do poço, aí acho que apareceu a luz no fundo do túnel. Eu estava assistindo à TV e é engraçado que sempre quando eu via que estavam falando, assim, os pastores falando, eu mudava de canal. E naquele dia eu senti vontade de parar para ouvir. E o bispo falou, né, que tinha jeito, né, que tinha solução para a vida, né? Que através de Deus teria como ter uma mudança de vida. E me chamou a atenção e eu senti o desejo de estar conhecendo a igreja. E tanto é que eu fui. Foi uma quinta-feira, assim, maravilhosa. Eu, nossa, eu achei uma coisa, nunca tinha visto algo semelhante à leitura da Bíblia, né? E aquilo me chamou a atenção. Eu tive vontade de voltar, porque parecia que ali seria a solução para mim, né? E fui me aproximando cada vez mais, né, ouvindo a palavra, que eu achava, assim, maravilhoso. Através da palavra, assim, fui adquirir uma fé, assim, sobrenatural. Não é aquela fé natural. Fui liberta dos vícios, né? Aí não tinha mais... E não foi, assim, uma coisa forçada, assim. Através da palavra e indo na igreja, automaticamente eu fui me libertando. Não tinha mais aquela vontade de fumar, de beber, que, assim, eu não conseguia. Às vezes eu ficava meio dia querendo parar de fumar, não conseguia. Mas depois que eu fui para a igreja e através da palavra que eu consegui me libertar, nunca mais eu fumei, não tenho vontade, não tive recaída, nem de bebida, não sinto falta. Conforme também o tempo foi passando, foi tudo melhorando em casa, sabe? Eu comecei a ter mais paciência, porque meu contato com Deus foi muito, assim, foi aos poucos, mas foi ficando firme. O que a gente planta no altar é, assim, vem um retorno muito grande. Então, automaticamente foi tudo melhorando. Eu via falar no Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo, né? Aí eu tinha aquela... comecei a querer buscar para poder conhecer o Espírito Santo. Então, através das reuniões de quartas e principalmente domingos, quartas e domingos, que é específica para a busca do Espírito Santo, né? Então, através dessas reuniões eu consegui receber o Espírito Santo, né? Através das buscas, né? Até que num domingo, né, eu buscando o Espírito Santo e estava ali, é... Aquele desejo foi quando, assim, eu sentia, assim, uma alegria tremenda, sabe? Uma satisfação, uma alegria, assim, não sabia se tinha vontade de chorar, de rir. Foi, assim, algo glorioso, maravilhoso. Então, e hoje, através do Espírito Santo, assim, eu tenho uma paz muito grande. A gente passa a entender as pessoas, de querer ajudar, de querer entender, né? E fazer com que elas tenham também... possam também receber o Espírito Santo, né? Porque, assim, é uma coisa que é para todo mundo, basta a pessoa querer, né? Hoje eu sou obreira da igreja, faço parte do Grupo Caleb, que é um grupo da terceira, da melhor idade, né? O Grupo Caleb, né, faz visitas nos asilos, leva a palavra para os idosos, né? E tem artesanato também, e também tem o projeto Ler e Escrever, né? O qual eu faço parte também. Então, assim, é muito satisfatório, assim, a gente está... Está envolvido, né? Nas coisas de Deus, é maravilhoso. A minha família é muito abençoada, né? A gente viaja, a gente se reúne fora até do país, como a gente já viajou, nem nunca imaginava, mas, assim, Deus preenche de uma tal forma, em todos os sentidos. Mas a minha maior felicidade, a minha maior riqueza, o que é mais importante para mim, né? A família é importante, mas o Espírito Santo é que me dá essa condição, sabe? De ter essa alegria interior, mesmo diante de dificuldades, problemas que às vezes surgem, mas a gente, o Espírito Santo, dá a direção certa para a gente conduzir e, no fim, acaba dando tudo certo. Graças ao Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus.